Tá doendo no meu peito A saudade de você Passa o tempo, não tem jeito Não consigo te esquecer Tudo faz lembrar você Tudo faz lembrar você Tudo faz lembrar você Tudo faz lembrar você O amor se esconde Fica sem amanhecer É assim que eu te vejo Depois que perdi você Tudo faz lembrar você Tudo faz lembrar você Tudo faz lembrar você Tudo faz lembrar você Um minuto é meia hora Meia hora Tudo faz lembrar você Tudo faz lembrar você Tudo faz lembrar você Você Tudo faz lembrar você Tudo faz lembrar você Tudo faz lembrar você